Eu queria ser Moisés, ir aos montes para orar E ouvir a voz de Deus Eu às vezes imagino, sendo Paulo a viajar Que na estrada de Tabasco encontrou o Salvador Não sei dizer qual é o som da Tua voz Mas posso ouvir Deus a me falar Ouço a voz Muitas vezes mesmo no bebê chorar Passarinhos a cantar o lar no vivo amanhecer Ouço sua voz Quando ouço um trovão a ecoar Na floresta balançar Enquanto o vento está a soprar Não sei Eu sei Sim, eu sei Ouvir a voz de Deus Muitos hoje se recusam A ouvir a voz de Deus Como o creio que não vi Mas o Seu amor revela Seguro estarei E ouvindo a voz E ouvindo a voz Sumbeste Vitorioso Sou Enfim Eu não sei dizer qual é o som da Sua voz Mas posso ouvir Deus a me falar Ouço sua voz Ouço sua voz Muitas vezes mesmo no bebê chorar Passarinhos Passarinhos a cantar o lar no vivo amanhecer Ouço sua voz Ouço sua voz Quando ouço um trovão a ecoar Da floresta Da floresta Da floresta Enquanto o vento está a soprar Logo eu sei Eu sei Sim, eu sei Sim, eu sei Ouvir a voz de Deus Ouço sua voz Ouço sua voz Muitas vezes mesmo no bebê chorar Passarinhos a cantar o lar no vivo amanhecer Ouço sua voz Ouço sua voz Quando ouço um trovão a ecoar Na floresta balançar Enquanto o vento está a soprar Logo eu sei Oh, eu sei Sim, eu sei Oh, eu sei Eu ouvi a voz de Deus Amém